Olá, para você que nos vê agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da Comunidade, segunda temporada, eu sou Tomás Castilho, seu host, é um prazer para mim estar mais uma quarta-feira aqui com vocês para acompanhar mais uma conversa de alto nível que nós vamos ter aqui na Comunidade, hoje com o tema Como Cuidar da Governança em um Novo Contexto. E para comandar essa conversa, para de fato fazer as articulações, a gente tem aqui o professor Dalton Sardenberg, professor nas áreas de governança corporativa, gestão de empresas familiares e gestão estratégica da FDC. Dalton, é que você está, tudo bom? Tudo bem, Tomás, boa noite, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com nossos convidados, que eu tenho certeza que você vai apresentar na sequência, e com todos que estão nos acompanhando. Com certeza, nessa nova fase você que está acompanhando aqui a Comunidade, segunda temporada, já sabe que nós temos o prazer de contar com convidados aluminais super especiais, né, da FDC Alumni Network, que é composta por atuais e ex-participantes da Fundação Dom Cabral. E hoje a gente conta aqui com a Vanessa Vilar, General Counsel da Unilever Brasil. Tudo bom com você, Vanessa? Tudo bom, boa noite a todos, boa noite, Dalton, boa noite, Tomás, e obrigada à Fundação por esse honroso convite. Nós que agradecemos sua presença aqui, Vanessa, agradecemos também a presença do Milton Nassau, consultor geral e diretor de integridade da VLISA. Como é que você está, Milton? O Milton caiu, o Milton caiu neste momento. Perdemos o Milton momentaneamente, mas eu tenho certeza que ele já vai voltar. Aproveitando a volta do Milton, enquanto ele tenta conectar novamente pra gente começar essa conversa, vou passar aqui os nossos recadinhos de sempre, os recadinhos gerais, pra você que está nos assistindo. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Nós temos aí esse recado pra você, nesse cenário tão difícil que nós estamos vivendo, tão complexo que nós estamos vivendo. A Fundação Dom Cabral fez uma ampla escuta pra identificar as principais dores dos executivos e organizações. A partir deste levantamento, nossa equipe desenvolveu um portfólio com 30 soluções educacionais que vão ser úteis tanto pra você quanto pra suas empresas, pra sua empresa, se prepararem pra superar os desafios do momento. Você pode conhecer cada uma dessas soluções, acesse o link que está aí na sua tela, o fdcagora.fdc.org.br. Se você está assistindo no YouTube essa nossa transmissão, nosso querido Oráculo Washington vai deixar o link pra vocês já clicarem e conhecerem também as nossas soluções. Então, fdcagora.fdc.org.br. Voltamos, Milton. Tudo bom, Milton? Aproveitando a sua volta aqui. Tudo bem, Tomás. Deu uma caidinha aqui, mas já estamos de volta. Boa noite a todos, hein? Um prazer participar. Prazer é tê-lo aqui conosco. E lembrando pra você que está assistindo, está assistindo no YouTube e quer uma pergunta pro professor Dalton, pra Vanessa, pro Milton, só escrever aí que os nossos oráculos estão olhando pra todas as perguntas e trazendo pra gente. Você que está assistindo no Facebook ou no Twitter, você pode colocar como comentário na postagem que nós também estamos de olho nesses canais. Então, eu vou parar aqui de falar. Já passo a palavra aqui pro Dalton. Então, é contigo, professor. Obrigado, Tomás. Bom, como você já anunciou, né? Nosso tema, né? Como cuidar da governança em um novo contexto. E eu queria falar um pouquinho desse contexto, né? Antes de endereçar aí as perguntas, né? Aos nossos convidados do Aluminai, a Vanessa e ao Milton, né? E antes de falar do próprio contexto, eu queria falar um pouquinho da governança, né? Eu sempre gosto muito de voltar ao princípio básico, né? Do que é governança, qual é o principal propósito, né? Da governança, né? E eu sempre costumo dizer que, dentre os propósitos, pra mim, o mais essencial da governança é equilibrar os interesses dos mais diversos stakeholders, né? E veja que a gente tem aí as demandas, né? Dos públicos de interesse, dos stakeholders, que são genuínas, né? Que devem ser levadas em consideração sempre. Mas é claro que você tem aí que balizar o grau de urgência dessas demandas, a legitimidade desse stakeholder, o impacto que essas demandas causam nas organizações, né? E hoje a gente tem, né? Dentre essas demandas, desse contexto que vai cada vez se confirmando mais, eu traria uma demanda pelo ES e o G, né? Que são as práticas ambientais, são as práticas sociais e de governança, né? Você veja que a gente tem vivido cada vez mais uma tomada de consciência, né? Para a importância desses elementos, né? Eu faria aqui uma referência a algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos, né? Sobretudo com a nova geração dos millennials, né? Então tem uma pesquisa, por exemplo, interessante, que três quartos aí dos millennials disseram, olha, eu optaria até por ter um salário menor para trabalhar numa empresa que demonstre ser socialmente responsável, né? E eu me lembro também de uma outra pesquisa da Nielsen, que proximamente, né, também aí os 75% dos millennials entrevistados também disseram o seguinte, olha, eu estaria disposto até a pagar mais por produtos e por soluções que sejam sustentáveis. Então veja que essa mudança, né, da sociedade, ela, claro que vai levando também a uma mudança de percepção dos investidores, né? Eu acho que esse ano isso foi muito marcado a partir do momento que você teve aí dois gigantes do mercado, né? Por exemplo, o BlackRock, o Fundo Soberano da Noruega, né? E que mostraram a sua opção por negócios, por investimento em negócios sustentáveis, né? Também, recentemente, eu vi um relatório da Morningstar que demonstrou que nos últimos anos você tem já tido, né? uma performance melhor dos fundos sustentáveis em relação aos fundos tradicionais. E mais recentemente até, já falando agora, né, no início desse ano, no primeiro trimestre desse ano, em plena pandemia aí da Covid, enquanto você vai tendo aí um colhimento, né, de recursos, né, no universo aí dos fundos, você teve os investidores com mais de 45 bilhões investindo em fundos de ESG, né? Então, isso mostra que é uma matemática que faz parte claramente desse novo contexto, impacta as empresas e, portanto, impacta a governança, né? E, além disso, agora a gente está vivendo uma adição, né, às três letrinhas, o ESG, que agora é o D também, né? Que é o Data Stewardship, né? Que é a proteção de dados, né? Que se adiciona, né, a essas demandas, né? Então, era um pouco em torno dessa, vamos dizer, desse contexto, né, do environment, do social, da proteção de dados, enfim, da governança que eu gostaria mesmo de trazer, né, ao debate a Vanessa e ao Milton, né? Tentando verificar por os stakeholders principais e, claro, né, que a gente, dentre os stakeholders, vamos começar pelo shareholder, né? Eu queria compreender, já, encaminhando a você, Vanessa, você, Milton, né? Você, de uma empresa multinacional, né? Até membro aqui de um board management no Brasil, né? Milton, de uma empresa como a VLI, que tem aí múltiplos sócios, né? Vale, Mitsui, enfim, né? Brookfield e outros investidores. Eu queria que vocês trouxessem um pouco assim, qual é hoje essa preocupação principal que vocês sentem dos boards, né? Representando, portanto, esses acionistas. Mudou algo? Quer dizer, o foco de atenção, né? Tem mudado? Como é que vocês percebem, né, esse momento em relação ao shareholder? Podemos começar pela Vanessa, né, Milton? Vamos lá. Obrigada, professora. Como eu falei, é realmente uma honra estar aqui compartilhando um pouco, né? Da nossa experiência aqui, da minha experiência, especialmente na Unilever Brasil. Eu acho que algumas preocupações se intensificaram, né? A gente está vivendo, como você mesmo comentou, uma época sem precedentes. Acho que ninguém aqui que está presente, né, vendo essa live, se recorda de um momento tão complexo como esse que a gente está vivendo agora, né? Uma crise sanitária, social e econômica. E nesse primeiro momento, claramente, a nossa preocupação, e essa preocupação foi não só aqui no Brasil, mas também globalmente, foram com os nossos funcionários, foram os stakeholders que a gente mais se preocupou, porque a Unilever fabrica produtos essenciais, né? Shampoo, desinfetante, sabonete. E mesmo com o lockdown em alguns países, ou mesmo com restrição de circulação em muitas cidades aqui do Brasil, nós somos uma indústria que a gente não podia parar. Até para não causar o desabastecimento e não causar ainda maior complexidade, né? De corridas a supermercados, enfim. Então, uma preocupação muito grande foi como seguir operando, mantendo a saúde dos nossos funcionários. Então, essa era a nossa preocupação, é a nossa preocupação ainda número um. E só para dar um exemplo de pequenas atitudes que a gente fez exatamente para assegurar essa medida e assegurar a segurança dos nossos funcionários, foi não apenas com a intensificação de uso de EPIs, de protocolos de segurança, de higiene, de saúde, para aqueles funcionários que realmente precisavam, por exemplo, ir para as fábricas, para fabricarem os produtos, né? Mas também para a nossa equipe de merchandising, porque é curioso imaginar que os produtos não aparecem nas gôndolas dos supermercados sozinhos, você precisa de alguém para ir lá e colocar. E essa equipe, ela ficou na ativa, né? Pelos supermercados, pelos maiores supermercados do Brasil, e a gente fez algo bastante inovador, que era pagar a táxi para essas pessoas, que normalmente dependem de transporte público, mas a gente sabe que transporte público podia ser um foco de contaminação, então a gente providenciou táxis para todos esses funcionários para assegurar o abastecimento e, ao mesmo tempo, primordialmente assegurar a saúde deles. Professor, eu acho que você está no mudo. Você está no mudo, professor Dalton. Desculpe, desculpe, desculpe. Mas eu vou remeter, então, a pergunta aqui agora ao Milton. Milton, mas eu queria fazer já um comentário aqui, que eu não sei se você acompanhou, é um colega teu aqui do PGA 30, Jair Toledo aqui, né? Falando que você representa o PGA 30, né? E aí a gente sempre tem aquela disputa saudável, né? Provavelmente você é a melhor turma de todos os PGA's. É isso aí, Milton? Não? Sem dúvida, a turma 30 é a melhor turma de todos os PGA's, né? Primeiro, é um orgulho estar representando a turma 30 aqui. Um abraço para o Jajá e todo mundo aí do PGA 30. Também é um orgulho estar aqui na Luminar, né? O Luminar da VLI, o Luminar da Dom Cabral, é algo bem legal. Inclusive, quando a gente está falando de governança, como inspiração para a mudança do país, de lideranças podem mudar o país. Então, para mim é um prazer estar aqui representando tanto o Luminar quanto o PGA 30, que, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma, é a melhor turma de PGA de todos os tempos. Então, professor, entrando no aspecto do ISG, que o senhor remeteu no início da conversa aí, eu acho que o ISG é algo que vai ser muito diferente na realidade das empresas. Eu não acho que serão os ISGs principles para financiamento que serão... Isso pode ser o gatilho da mobilização, mas eu não acho que eles serão o que a sociedade efetivamente vai cobrar. A sociedade vai cobrar que as empresas que se dizem ISG sejam um walk in the talk. Eu estudo governança tem 20 anos, minha instituição de mestrado, estou velho, já tem 20 anos sobre o tema, e eu vi que, na governança, as empresas se inclinaram muito a seguir práticas de governança para poder ser novo mercado ou, eventualmente, lançar ADRs no exterior. A mesma coisa aconteceu com o Compliance. O Compliance no Brasil foi muito uma reação à Lava Jato. Então, foi quase que uma reação a uma questão que era emergente. Então, tinha um foco muito no controle, um foco muito grande em práticas e, honestamente, eu não acredito muito nisso. Então, ainda que as empresas busquem o ISG como forma de financiamento e busquem certos princípios, certas regras para isso, o que muda em relação a isso, quando a gente fala de ISG, a gente fala de um stakeholder muito forte, que é a sociedade e a comunidade. E essa vai cobrar. Então, eu acho, de um jeito otimista, para a sociedade e, talvez, duro para as empresas, é que, dessa vez, é diferente. É uma onda muito diferente da onda que foi da governança. Digo primeira onda, que era uma onda para lançar ADR e para entrar no novo mercado. A onda, primeira onda do Compliance, uma onda de reação ao Lava Jato. O ISG, eu acho que vai ser uma coisa que tem que ser perene e que se faz pela cultura. Não dá para fazer pelos princípios e pela busca de meramente atender ISG principles. Agora, Milton, de uma maneira concreta, e no seu caso, em relação à Vanessa, você está muito mais próximo do board, porque, no caso aqui, é um board management do Brasil, que ela participa, depois também retorno a você, Vanessa, mas, no seu caso, você está mais próximo do board aqui no Brasil. O que você sente desse tipo de discussão no board? O que mudou em relação ao conselho, hoje, no ISG, pós, ou atualmente, com base na situação que a gente ainda vive, da pandemia? O que você sente de maior atenção e de mensagem que vem do conselho para os executivos da VL? Eu acho que o conselho nosso é um conselho que é muito heterogêneo, nós temos os japoneses, canadenses, FGTS, Vale, e todos eles, não importa, são muito diferentes, e esse é um tema que passou a se fazer presente, em que se exige que o management tenha um protagonismo e uma busca naquilo, na realidade do negócio. E acho que cada negócio vai ter o seu ESG específico. No nosso caso, nós somos uma companhia que temos, passamos em 800 municípios pela nossa matriz ferroviária e que somos genuinamente brasileiras, então a gente vê a diferença que tem em cada região do Brasil, então tem uma demanda muito, muito forte, uma consciência muito grande do nosso borde na busca de ações que tenham, que a gente chama de cheia velho, valor compartilhado da nossa geração de riqueza para a geração de riqueza das comunidades que a gente atua. E acho que isso é para valer, acho que isso é para ficar. E, Vanessa, eu também queria colocar, e a gente sabe que sobre essa temática, como o Milton está falando, mais do que os investidores, você tem que olhar para as empresas, pelo compromisso verdadeiro das empresas, e a Unilever é um exemplo global. A gente sabe que nos últimos anos vocês tiveram um CEO que era quase um ativista, acho que é a primeira vez que a gente vê um CEO ativista da sustentabilidade, que era o Paul Poma, e conversávamos outro dia, você disse que o atual presidente global, o CEO global, tem seguido essa mesma linha. Me fala um pouco como é que você vê na Unilever esses valores, como é que isso permeia a organização, e também sobre o ponto de vista do social, porque acho que nesse momento de pandemia trouxe até mais do que o ambiental essa preocupação do social tão grande, você falou em relação aos funcionários, mas falando em relação à comunidade, à sociedade, várias empresas assumindo projetos importantes, onde muitas vezes o poder público tem falhado, e mais ainda nesse momento, como é que está o Unilever em relação a ações concretas que você poderia compartilhar com a gente? A gente, como você mesmo comentou, a responsabilidade da companhia social, ambiental, enfim, corporativa, ela permeia a nossa estratégia, então, isso que o Milton falou não podia concordar mais, não basta você falar, você precisa efetivamente ser corporativamente responsável, que é o walk the top, e eu realmente acredito que a sociedade está evoluindo nesse sentido, de cobrar ações concretas e exigir que as companhias façam aquilo que elas prometem, e como você mesmo mencionou, a Unilever inovou há 10 anos quando lançou o plano de vida sustentável e foi uma postura bastante dura e diferente do mercado, que sempre se espera, o mercado sempre espera ganhos de curto prazo, e o Paul Polman inovou nesse sentido ao falar, não, eu não vou publicar balanço mensal, eu vou publicar para o quarter, essa é a nossa estratégia e a gente vai entregar a estratégia, então, acho que isso também começa a mudar a dinâmica e o tipo de shareholder que a gente atrai em termos de investimento, né, essa semana mesmo a gente esteve com o presidente do Conselho Global da companhia, que endossa, obviamente, esse plano que a gente tem seguido, não apenas o plano de vida sustentável, que já tem mais de 10 anos, mas a gente relançou esse ano o nosso compromisso até 2025, até 2030, então, realmente é uma continuidade, porque a gente só vai ter negócio se houver planeta, e só vai haver planeta se a gente tiver práticas socialmente e ambientalmente responsáveis, então, eu entendo que isso permeia tudo que a gente faz, né, hoje mesmo a Unilever anunciou, dentro da categoria de home care, né, que é a nossa categoria de produtos de higiene para o lar e produtos para a casa, né, higiene de roupas e para o lar, um investimento de mais de um bilhão de euros até 2030 com um compromisso de planeta limpo, de futuro limpo, então, realmente faz parte da estratégia da companhia, e não é por conta de pandemia que a gente vai desviar dos nossos princípios e da nossa estratégia, eu acho que isso só fortalece e a gente pôde mostrar um pouquinho isso no Brasil, né, com as doações que nós realizamos, doações de vacinas, doações de produtos, doações para comunidades e também doações de ventiladores, que em algum momento foi bastante complicado terem os ventiladores mecânicos nas cidades onde a gente atua, né, e a gente tem fábricas espalhadas em 10 cidades no Brasil e para essas cidades a gente realmente importou da China, isso foi inclusive um desafio pessoal meu, porque eu nunca tinha visto regulação de importação de ventiladores mecânicos, eu trabalho com bens de consumo de uso rápido, mas eu e meu time a gente se envolveu nisso e dá muito prazer você poder fazer alguma contribuição num momento de tanta instabilidade, né, no país. Bacana, Vanessa, e você, Milton, em relação à VLI, nessa pegada mais social mesmo, o que é que a pandemia, vamos dizer, despertou em termos de contribuição num momento tão sensível, né, que é a nossa sociedade, que o mundo todo, né, está vivenciando. É, eu acho que, assim, como a Vanessa colocou, a nossa primeira preocupação quando aconteceu, assim como o caso da Unilever, a VLI foi considerada uma atividade essencial e o alimento tem que chegar na ponta, então a gente tinha uma primeira preocupação muito grande com a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos conhecedores, então a gente fez uma, um grande esforço, primeiro sanitário, né, no segundo momento, aí a gente começou a entender que era importante ajudar por todo o processo que a sociedade estava vivendo, então passamos um grande esforço de doação de álcool gel, de alimentos e um grande esforço em cima do caminhoneiro, porque o caminhoneiro é a outra ponta da cadeia para chegar na ferrovia, então houve um esforço muito grande da VLI em ações, não só em municípios que a gente atua, houve uma ação muito grande nos municípios mais críticos com doação de equipamentos, os álcool gel, etc, testes, etc, mas muito também na outra ponta da cadeia, que é o caminhoneiro, que é um cara que a maioria é autônomo, ele está desprotegido e que a gente passou a ter, através de algumas iniciativas, uma grande preocupação com a questão sanitária deles, com a alimentação, onde ele vai comer, onde ele vai dormir, etc, então, para nós foi uma grande preocupação, também o outro lado da cadeia, não apenas, assim como aconteceu aí no relato da Vanessa, a gente começa num grande, num primeiro momento com o empregado, com a preocupação da gente cuidar das saúdes dos nossos colaboradores, mas depois a gente vê a sociedade onde a gente vive, as comunidades que a gente interage e as outras partes da cadeia que a gente tem à frente ou atrás. Bacana você estar trazendo essa questão, né, Milton? Claro que a preocupação com os funcionários, a gente sente que é algo legítimo, algo verdadeiro das organizações, né, mas você também está adicionando aí a questão dos terceiros, né, e para que a gente possa, e as empresas como nós estamos falando, né, como Mondelevia, como uma VLI, né, quer dizer, você tem um impacto, né, e uma necessidade e um impacto muito grande sobre os terceiros, né, então, também, né, é bom você estar trazendo essa perspectiva e também queria adicionar, Vanessa, essa questão, né, como é que vocês vêm lidando, né, com os parceiros, né, os terceiros, a montante, a juzante, enfim, também se você puder comentar conosco, partilhar conosco. Claro. Eu acho que essa preocupação, como o Milton colocou, né, é uma preocupação em toda a cadeia, né, para a gente poder produzir, né, um sabonete, que é fundamental nessa época, né, a gente precisa, as pessoas precisam lavar as mãos, que é uma das formas de prevenção da doença, eu preciso assegurar que eu vou receber matéria-prima, que eu vou conseguir produzir, que eu vou conseguir despachar esse produto pronto, que ele vai chegar no ponto de venda. Então, ao longo da cadeia, a gente realmente teve esse trabalho de conscientização das medidas sanitárias, que elas são fundamentais, e assegurar, né, que os insumos continuassem chegando, então, essa preocupação, como ele comentou, permeia toda a nossa cadeia também, inclusive as comunidades onde a gente está presente, porque a gente tem um certo impacto naquelas cidades onde a gente tem as nossas fábricas, né, então, um cuidado especial com essas cidades para assegurar que também a cidade poderia assegurar à população um atendimento adequado, por exemplo, com a doação dos ventiladores, dos kits para teste e doação de vacinas, e além de tudo isso, acho que fica também a importância da gente mostrar para o consumidor, no caso, que também é um stakeholder bastante importante, o que o consumidor do seu ponto de vista pode fazer também para se prevenir, então, algumas campanhas direcionadas, né, à lavagem de mãos, à higienização de ambientes, porque se todo mundo fizer a sua parte, a gente pelo menos tenta conter aí um pouco dessa situação tão crítica que a gente está vivendo, né? Acho que está no mudo. Está no mudo, é. Vanessa, bom, primeiro tem aqui uma mensagem do nosso Gilberto Braga, né? Grande companheiro aí, professor nosso, né? E eu já queria também colocar a todos um abraço para ti e queria deixar para todos aí também a perspectiva, né, de estarmos abertos às perguntas, não queremos deixar as perguntas para o final, não é isso? A gente quer, já dando a voz aí a vocês, então, por favor, tragam já as suas questões. Eu queria agora, né, já que nós estamos, começamos nessa linha, né, nessa sequência de falar dos stakeholders, né, eu queria ouvir de vocês a perspectiva de um stakeholder, né, que muitas vezes nos ajuda, muitas vezes pode nos dificultar um pouco, que é o stakeholder governo, né? Como é que é essa relação, né, hoje aqui no início, né, Vanessa, na nossa sala de espera aqui, nós estamos falando das idas e vindas, muitas vezes, das mudanças, né, que a gente vai ter hoje em termos de surpresas, em termos de mudanças legais, enfim, eu queria ouvir como é que vocês têm, né, você que é da área especificamente jurídica também, né, Milton aí na área de integridade, vamos entrar daqui a pouco também nessa questão importantíssima aí sobre compliance, integridade, né, Milton? Mas eu queria primeiro ver como é que vocês estão vendo, nesse momento, essa situação de tamanho e incerteza, como é que é a relação hoje dos nossos governos em termos de legislações, regulações, que vão chegando e vão, ora, nos deixando aí com tantas incertezas? Eu acho que aqui é um ponto que eu comento muito isso com o meu time, é na hora da incerteza, da instabilidade jurídica e legislativa que a gente consegue fazer a diferença, porque a organização inteira se volta para o departamento jurídico, eu falei agora, o que eu faço? A regra mudou, de repente, e acho que dá para entender o momento também, um momento de muita incerteza, está todo mundo tentando aprender e tentando fazer o seu melhor, eu quero acreditar nisso, então, nesse cenário, o que a gente precisou realmente fazer é uma atenção especial, se manter absolutamente conectado com as associações de classe também que nos auxiliam com esse mapeamento, com a defesa dos interesses dos setores, mas especialmente do ponto de vista legal, acompanhar as legislações e não apenas as legislações, portarias, normas e regulamentos, mas também, eventualmente, algumas decisões judiciais que caçaram ou que modelaram de alguma maneira essa legislação, então, acho que ficar atualizado e quase que neurótico em relação a todas as publicações e fazer todas essas análises, eu acho que foi fundamental e aí a gente conseguiu enfim, com um trabalho de equipe mesmo, a gente analisou mais de mil normas como eu comentei, todas relacionadas à Covid ao longo desses últimos meses e aí a gente, enfim, se organizou, fez aí um trabalho de tabulação de normas, o que abre, o que fecha, onde usa máscara, onde é proibido, onde pode sair na rua, onde não pode, qual é o horário, pode transportar, enfim, foi um trabalho bastante grande, mas é nessa hora que também a organização, você mostra o papel e a relevância também do departamento jurídico, né, falar, olha, tá nesse caos, mas eu vou te ajudar a navegar nesse caos, eu acho que conhecer profundamente a demanda do negócio e conseguir traduzir, né, a legislação ou uma decisão judicial nesse momento foi realmente fundamental para a gente seguir operando sem maiores transtornos. E Vanessa, antes de passar para o Milton, de todas essas ações que foram tomadas, né, claro, como você falou, em situações emergenciais, mas o qual você qualifica que foi mais benéfica em termos de atuação para as empresas e qual você entende que foi, vamos dizer, o que teve o maior fator de dificuldade para a empresa, no caso da Unilever, se adaptar, enfim, o que você destacaria, né, como mais positivo e como, não negativo, mas como mais dificultador para se adaptar, enfim, na realidade da Unilever. Olha, eu acho que o mais difícil, Dalton, e falando isso sem nenhuma crítica, mas realmente como uma observação do que foi difícil acompanhar do nosso ponto de vista, foi essa profusão de normas em nível estadual, municipal e federal. Então, muitas vezes, você tinha legislações conflitantes, na federal dizendo e falando algo, a estadual diferente, que era diferente by the way da municipal. Então, isso do ponto de vista de gestão jurídica, ele traz mais custos, ele traz mais trabalho, ele traz uma demanda maior, especialmente numa empresa como a Unilever, que é uma empresa de alcance nacional, que está presente em praticamente 100% dos lares brasileiros, e assim, eu espero que estejam nos de vocês também. Mas, isso realmente foi uma das questões mais críticas. Eu acho que tiveram, também ao mesmo tempo, muitas outras questões que foram positivas, né, de certa forma, o próprio legislativo, o executivo, tentaram se organizar para tentar, de alguma maneira, diminuir esses impactos. Eu vou dar um exemplo, mas poderia dar vários, mas um dos produtos que no começo da pandemia mais faltou no mercado, porque ele não tinha uma, ele não tinha uma demanda como ele, como veio, então a oferta realmente era pequena, era de álcool em gel. E a regulamentação para você lançar um álcool em gel, ela podia demorar mais ou menos uns seis meses para você ter o registro sanitário necessário. Então, assim que houve, né, a total ruptura desse mercado, faltou álcool em gel em tudo quanto era farmácia, houve uma corrida, não tinha como, a gente tinha tecnologia para lançar, dando um exemplo, mas não tinha o registro sanitário. E nisso, a Anvisa foi lá e falou, olha, em função da pandemia, não é mais necessário o registro sanitário, estão aqui as boas normas de prática sanitária, se o produto seguir essa receita aqui, pode lançar. E aí, a gente conseguiu lançar, por exemplo, o Rexona álcool em gel e, com isso, voltar a abastecer o mercado. Então, eu acho que esse é um exemplo, mas de um produto que foi absolutamente essencial e que é ainda essencial no meio dessa pandemia. Então, eu acho que essa preocupação, eu vejo em muitas conversas que a gente tem com o governo e especialmente com o Ministério da Economia, Ministério da Justiça, essa vontade de desburocratizar. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar atento à regulação e à regulação que é necessária para o desenvolvimento do país. Nesse caso, claramente, tinha uma preocupação da agência sanitária, mas que foi rapidamente resolvida de uma outra forma, acelerando e viabilizando o abastecimento do mercado. Então, eu acho que iniciativas como essa, elas podem e deveriam perdurar após pandemia também, na minha opinião. Maravilha, Vanessa. Milton, agora é contigo. Da mesma forma, como é que você avalia esse ambiente das relações com o governo, das regulações, das legislações, o que é que impactou vocês de maneira também positiva? Acho que a Vanessa trouxe dois exemplos interessantes das situações, tanto do positivo como do fator dificultador, para ver ali como é que isso funcionou e tem funcionado. Eu acho muito parecido com o que a Vanessa falou. A gente tem um braço na minha diretoria, que um braço é o braço de integridade, que é o GRC, Governança, Quiscos e Compliance, e a consultoria geral, que é jurídico, tributário, digamos, vida dura, que é o hoje. E a gente passou, Vanessa, pelo mesmo que você passou. a cada dia, a gente tentando costurar a coxa de retalhos, que eram legislações divergentes, às vezes, de esferas municipal, estadual e federal diferentes, mas eu acho que o que a gente sempre pensou e que foi muito legal para a gente foi que é o que a gente não pode fazer. Então, esse foi um momento, talvez um lado bom da Covid, é que as companhias se mobilizaram para não poupar recursos para fazer a coisa acontecer. Então, acho que as empresas brasileiras brilharam, tiveram um protagonismo muito grande no aspecto de, não só de ESG, mas de ajuda ao país de uma forma ampla. e o papel do jurídico não era um papel de qual é a melhor alternativa, é um papel do o que eu não posso fazer, porque eu não vou poupar esforços para fazer com que esse período de pandemia seja um período menos doloroso para os meus empregados e para a sociedade em geral. Eu acho um período de missão que é um em essas questões, mas, por outro lado, foi muito importante mesmo, como a Vanessa falou, o protagonismo do jurídico nesse momento, mas com o viés de não tirar mais valor daquilo, com o viés de o que que eu, qual o meu limite, onde eu não posso ir porque eu quero é ajudar. Eu acho que, eu falo pela VLI, mas eu vejo que isso aconteceu com a maioria das companhias brasileiras. Realmente, houve uma mobilização muito grande do setor empresarial para ser protagonista nesse momento. Tivemos uma travada aí sua, Milton. Olha, eu acho que... Tivemos travado, Milton. Voltei. Milton, se mobilizaram para poder... Oi, está congelando aí? Ainda congelou? Voltei? Agora voltou, agora voltou, Milton. Agora voltou. Tá. Bom, eu não sei até para estar mais estável. assim, o que eu... independentemente de framework legal, as companhias se mobilizaram para tentar colaborar nesse período de crise. Acho que o jurídico teve um papel importante de saber o limite aonde se ia ou não se ia, mas as companhias se mobilizaram fortemente para tentar conseguir ajudar nesse período. maravilha, Milton. Bom, nós estamos aqui, não é isso, Tomás? Aguardando aí as perguntas. Até agora não chegou nenhuma pergunta. Inclusive, vai ter até agora um momento família aqui, Tomás, porque eu estou vendo que minha mãe está acompanhando e me mandou uma bênção aqui. Um beijo para minha mãe. Daqui a pouco a minha mãe vai poder fazer uma pergunta, porque está todo mundo aí ainda tímido, né? Exato. Um beijo para minha mãe Nazaré. Muito bem. Lembrando a você que está assistindo, inclusive a senhora, a senhora Maria Nazaré. Obrigado por prestigiar aqui o filho da senhora e a gente nessa conversa. Mande sua pergunta, pode colocar aqui no chat do YouTube ou colocar como comentário no Twitter ou no Facebook, em qualquer uma dessas redes. Nós estamos de olho. Dalton, queria então aproveitar nesse tempo aqui, que a gente está nos 37 minutos, queria fazer até uma pergunta e aí você me corrija, que me repreenda ao vivo caso a pergunta não faça sentido. Com certeza barata. Eu estou lendo, na verdade, até no Estadão, uma notícia que saiu na data de ontem, o fato de que existem fundos SG globais, fundos SG globais têm captação recorde e inspiram o Brasil. E aí eu queria, na verdade, até perguntar um pouco para vocês acerca disso, porque também veio a notícia de ontem em que o nosso PIB recuou mais de 9%. Qual é a correlação que vocês conseguem fazer nesse sentido de que a gente entrou então numa, a nossa economia está diminuindo, por conta da Covid-19, basicamente, mas ao mesmo tempo você tem uma janela de interesse e de motivação para investimentos em SG. Como é que vocês conseguem, vocês fazem alguma correlação disso? Como é que vocês veem o futuro deste assunto no Brasil, num curto ou médio prazo? Vou responder primeiro e depois eu passo também para a Vanessa e Milton. Eu acho curioso a gente, estava lendo também recentemente um artigo, sobre a perspectiva de também até que ponto essa questão que até comecei a falar dos fundos estarem direcionados ao SG, se de fato é algo que mostra uma tendência que veio para ficar ou se também é pela natureza do tipo de empresas que poderiam ser mais seguras nesse momento. É claro que nós estamos falando agora num momento de crise em relação ao Brasil tremenda, não é para esperar menos do que isso, agora, a quantidade de oportunidades do capital que ainda vai estar disponível e no mundo, porque a gente sabe disso, com os nossos juros tão baixos, é a grande oportunidade agora que você tem de empreender e de capital estar a serviço de novos negócios, não só no setor de tecnologia. Agora, a questão toda que se coloca sempre é o nosso arcabouço legal, o nosso arcabouço político, a segurança jurídica que se tem em atrair esse capital. acho que esse é o grande desafio das incertezas do mundo, como é que o mundo está olhando hoje para o nosso país. Por outro lado, é curioso que você vê também, recebi hoje aqui, vendo isso, que no mesmo período que a gente encolhe 9,7%, a China cresceu no primeiro trimestre mais de 11%. Então, isso também pode ser olhado como uma oportunidade, sendo que hoje é um parceiro, vamos dizer, de grande impacto em relação ao Brasil, em relação aos commodities e tal. Enfim, a gente agora com o valor do real, nós estamos mais competitivos também globalmente. Não sei aí, inclusive, nessa questão de competição global, como é que Vanessa também vê essa perspectiva do Brasil, como é que a Unilevia, por exemplo, está olhando o Brasil nesse momento. Depois do professor falar sobre os impactos, fica um pouco difícil responder aqui, tarefa árdua, mas vamos lá. Para a Unilever, a Unilever do Brasil, ela é uma das maiores operações globalmente, então realmente é um mercado bastante importante, é um mercado consumidor importante, a gente está aqui no país há mais de 90 anos, presente em praticamente 100% dos lares brasileiros, pelo menos com algum produto nosso, então é uma localidade, um país que a gente olha com carinho a despeito das dificuldades, eu acho que as dificuldades elas existem, mas a gente tem trabalhado para ter um pouco mais de segurança jurídica, uma estabilidade maior regulatória, e eu acho que o governo tem ficado atento a isso, recentemente o Ministério da Justiça publicou que sempre será obrigatório uma análise de impacto regulatório prévia a qualquer legislação, isso é uma boa prática da OCDE, e eu acho que isso mostra, começa a nos mostrar e nos levar para um caminho que me parece ser mais positivo, ou seja, essa visão de que nem sempre a regulação é necessária, que realmente precisa se apurar quando ela é necessária para não gerar um custo adicional, então acho que essa mentalidade é lá permanecendo, eu acho que vale a pena a gente observar, mas claramente a gente tem problemas muito estruturais no país, a gente tem um desemprego que ele é importante, a gente tem uma economia que, como foi comentado, um PIB que decresceu 9%, é algo muito impactante, são problemas estruturais, acho que a gente tem que começar a atacar e se manter competitivo, e pensando, acho que no futuro, eu sou uma otimista por natureza, acho que eu tenho que fazer esse disclaimer, eu sempre gosto de ver o lado positivo das situações, por mais terríveis que elas possam parecer, e eu acho que nesse caso, quando a gente vê que de um lado tem muito dinheiro disponível e um interesse genuíno em empresas que têm práticas ESG, e de outro, uma economia como a do Brasil, que ela não está indo bem, tem passado por uma recessão, será que não é uma oportunidade para realmente a gente mudar e mudar de verdade os valores e colocar isso no coração das companhias, das empresas e da própria sociedade, então, isso é uma mudança radical, bastante grande, bastante profunda, mas se tem o dinheiro disponível e quem tem o dinheiro disponível está falando, olha, não quero investir só no curto prazo, eu quero investir em algo que seja socialmente, ambientalmente, corporativamente responsável, ora, por que não nos tornarmos mais assim, então, eu vejo também como eventualmente uma oportunidade e eu acho que é uma tendência que veio para ficar, então, eu tenho esperança que as futuras gerações serão mais prósperas nesse aspecto do que a nossa, eu espero pelo menos. Milton, você complementa? Como eu falei no começo sobre isso, eu tenho dois sentimentos um pouco antagônicos em relação à questão do ESG, sabe? Eu tenho uma, 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 quando eu vejo, sabe, Tomás, você falou dos princípios, é lógico que as boas práticas, ela indica uma tendência e é muito bom que ela exista, ela exista, porque ela indica uma tendência, a boa prática de compliance, a boa prática de governança, ela indica uma tendência, eu temo quando as companhias passam a perseguir aquilo como um checklist, porque isso a gente já viveu, nós vivemos uma ressaca de um monte de empresa que era novo mercado, que era listada em ADR e que teve mil problemas, né? A gente tem um monte de empresa que teve várias, que era best practices de compliance e teve problemas, porque eu acredito na questão genuína e da cultura, a boa prática ela é um indicador, mas eu acho que quando se fala de GRC, a questão é tailor-made, cada empresa tem as suas dores, os seus riscos, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de controle compartilhado, então eu não posso importar práticas de companhias de controle pulverizado, que acontece nos Estados Unidos, que eram as práticas lá que foram importadas no primeiro boom da governança e querer implementar na minha companhia e achar que aquilo resolve. Então, acho que isso serve também para a questão do ESG. Eu sou super otimista em ver que o mundo está caminhando para isso, que isso é irreversível e que nós devemos perseguir que companhias estão ESGs robustos. sou um pouco cético quando eu vejo as companhias querendo preencher um checklist de princípios e práticas. Esse filme eu já vi e deu errado. O que eu acho, como eu falei no começo, é que quem seguia o caminho dois, que é o caminho de preencher checklist e não de mudar a cultura, de ver qual é o seu risco genuíno, o que é o problema da sua companhia, dessa vez não tem jeito, porque nós vivemos num mundo globalizado com o Twitter, com o Instagram, com não sei o quê, e a sociedade vai bater na porta e vai cobrar se você está sendo walking the talk. Não é mais um banco de investimentos só que vai verificar se você preencher o checklist. É um mundo vendo que o seu checklist não corresponde à sua prática. Então, eu soube as dias, eu sou muito, acho muito bom que a gente esteja perseguindo isso, só que a gente tem que escolher a melhor forma de perseguir, que é pela cultura e pela dor de cada companhia, pela característica de cada companhia, e não de uma perseguição de princípios impostos por algum organismo XPTO. Muito bom. Se me permite só uma crescima, eu acho que isso que o Milton comentou eu acho que é bem importante, porque se a prática ISG, se a integridade, se a responsabilidade não fizer parte da estratégia da companhia, você cai no checklist. Então, quando a gente fala que é parte da estratégia, obviamente, é a parte da cultura. E eu acho que num momento mais crítico como esse que a gente está vivendo, a gente tem que voltar para a nossa cultura e para os nossos valores, para os valores que nos unem como organização e falar, tá bom, então, essa aqui é o nosso baseline, então, como é que a gente atua, como é que a gente planeja a partir de agora? Eu acho que esse foi um dos pontos fundamentais também que a gente viu no começo, a experiência da Unilever, que a gente viu no começo da pandemia, na hora que realmente você está numa situação absolutamente de incerteza, são seus valores, a sua cultura, a sua integridade que vai fazer a diferença nas decisões de negócio, então, acho que isso é realmente fundamental. Eu vou comentar em cima, professor, de novo, se o GRC quer ser o GRC de verdade, ele é estratégia, ele está dentro do business e perseguir checklist para ganhar dinheiro, para ser financiado, você não vai ser estratégico. Então, é uma decisão, você quer ser estratégico, você está dentro do negócio e dentro da cultura, senão, você vai ser um viabilizador financeiro. O que é legal também, mas... Nós começamos a receber umas perguntas aí, Tomás, a turma agora se animou, não, mas eu quero... Pois é. Eu vou, na verdade, até me permitir, porque chegaram outras duas perguntas, mas como não, quero ficar ainda no ESG, porque agradeço aqui o Marco Antônio Vaiano Jr., ele fez uma questão interessante, você está dizendo, olha, não adianta ser checklist ali, e onde eu vou colocar, efetivamente, apenas de uma maneira processual, não é mudar a cultura. Agora, a pergunta dele é interessante sobre o ponto de vista, como é que a empresa, portanto, demonstra ao mercado e aos investidores que ela verdadeiramente adota esses princípios? Como é que vocês veem essa demonstração efetiva para a sociedade? Quais são os mecanismos? Não é? Querem que eu comece? Pode começar, vai lá, ladies first. Eu ia comentar que acho que são ações, acho que não só ter a missão pregada na parede, mas você demonstrar com ações, quando você toma decisões de negócio, ou fazer um contrato com o fornecedor, quais são as regras que estão regendo esse contrato, é realmente o ganha-ganha, o que você devolve para a sociedade, qual é o impacto positivo que você gera, e acho que contra fatos não há argumentos, então, acho que é fazer o que é certo e fazer o que você prega. Eu complemento, acho um pouco parecido com isso, acho assim, você não tem que preocupar, acho que a primeira coisa é não se preocupar em mostrar para fora, a primeira coisa é criar cultura para dentro, e cultura é comportamentos, símbolos e sistemas, então, isso vale para os três pilares do GIC, qual o seu sistema de governança, qual o seu sistema de compliance, que a gente chama na velha de ética, qual o seu sistema de risco, quais são os seus símbolos, e quando você começa a rodar isso, alguns símbolos serão para fora, alguns serão para dentro, e a sociedade vai ver e vai naturalmente verificar que não é uma coisa que é uma coisa genuína, que está lá dentro, então, a melhor maneira, talvez, de mostrar para a sociedade é não se preocupar em mostrar para a sociedade, é se preocupar em fazer os seus símbolos, sistemas e comportamentos internos, em criar cultura, quando você cria cultura, vai ficar claro, a sociedade vai validar. Excelente. Bom, nós temos duas perguntas aqui, uma que eu quero trazer agora, a gente ressaltou muito, lá no início, a Vanessa falou também com muita ênfase na questão de como os acionistas, quando eu perguntei como é que o acionista está olhando, você falou, há uma preocupação muito grande hoje com o colaborador, com o funcionário, o Milton também trouxeram exemplos, falamos de terceiros e tal, mas eu acho que a pergunta da Lil Verdeiro, Verde Rio, Verde Rio, é muito interessante, porque, sob o ponto de vista, como é que vocês veem a atitude dos colaboradores, nós colaboradores, quer dizer, os colaboradores, de uma forma geral, até que ponto, a adaptação, que se tiveram essa nova forma de trabalho, cai o comprometimento, o comprometimento é o mesmo, como é que está o engajamento das pessoas nesse momento em relação às organizações, em relação ao Lil Verdeiro, em relação à Velha Rio, como é que vocês veem isso? Milton, você quer começar? Eu acho que, eu lembro, essa pergunta está parecendo aquela história que perguntaram para um chinês, aí tem uma anedota, o que eles acham da Revolução Francesa, ele fala, está muito cedo para a gente julgar isso, eu acho que é um pouco isso, eu acho que os defeitos da pandemia estão muito, porque eu acho que a gente passou com várias fases em relação a colaboradores, teve um momento que todo mundo achava que o home office, nossa, era panaceia, era bom demais, teve um momento que todo mundo queria voltar a trabalhar, agora tem um momento em que as pessoas sentem falta um pouco da integração, mas reconhecem a produtividade que o home office entrega, então, é Lil, e não sei te responder, Lil, eu acho que a gente está aprendendo, mas nós estamos aprendendo com essa pandemia que aquele modo que a gente tinha não é o modo perfeito, há outras alternativas, há outra forma de nos relacionar com os colaboradores, vejo um ganho de produtividade muito grande no home office em alguma coisa, alguma perda em integração em algumas coisas, vejo que a gente também está trabalhando demais, talvez, muita reunião virtual, sei lá, mas assim, alguma coisa está diferente, vai mudar, mas eu não tenho certezas para te responder como é que vai mudar a vida com o colaborador, só sei que aquele jeito era errado e não tenho certezas, mas a Vanessa talvez tenha, Vanessa, você tem certezas? A única certeza que eu tenho é que a empatia ela tem sido fundamental para a gente atravessar essa turbulência, então a pergunta é se os colaboradores também foram agentes de adaptação, sim, fundamental, porque a gente também precisou entender as diferentes realidades dos nossos colaboradores, tem gente que ama o home office, tem gente que odeia, tem gente com criança pequena, tem gente, enfim, com uma condição complicada, familiar, com pessoas mais doentes, também vivendo em casa, então acho que é exercer a empatia, mas sem dúvida os colaboradores têm sido essenciais e tem sido agentes de adaptação, porque no final do dia a empresa é feita de gente, então quem faz a companhia somos nós, então é bem importante a gente ter esse olhar e praticar a empatia cada vez mais e tentar obter o melhor dos mundos, se quem está em home office, enfim, a gente colocou algumas pequenas, a gente rodou pesquisa de clima para ver como as pessoas também estavam se sentindo para a gente entender como é que a gente poderia tornar o momento um pouco menos penoso, e o que a gente implementou para dar um exemplo rápido foi sexta-feira à tarde a gente não faz mais reunião, e por que isso? Porque a gente ficava entrando e saindo de reunião a semana inteira, milhares de zooms, teens, enfim, e isso gera uma fadiga mental e um impacto no nosso bem-estar tremendo, então, pelo menos na sexta-feira à tarde a gente se compromete a não fazer reuniões, porque também é o tempo da pessoa refletir, se organizar, verificar o que ficou pendente da semana, enfim, nessa tentativa de tornar o momento um pouco menos complicado do que ele já está sendo. Vanessa, dica muito prática, hein? Não, mas são as pequenas coisas no final do dia que funcionam, né? É essa, Tomás, vamos levar para a Fundação Dom Cabral também, hein? Eu acho que essa foi uma ótima dica aí. Já está registrado aqui nos servidores da FDC, essa que tem que ser uma prática, na minha opinião, mas é isso aí. Muito legal. Bom, temos aqui também uma pergunta que eu tinha certeza que apareceria, né? Do Daniel Sangbat, onde ele traz a questão da temática do LGPD, né? Como é que agora nós estamos enfrentando aí sobre alguma mudança depois dos acontecimentos do Senado na semana passada? Como é que vocês estão percebendo aí agora nossa lei geral de proteção de dados, né? Como é que isso acontece? É, no caso do Unilever, a gente aprendeu bastante, né? E aproveitou a experiência, por ser uma empresa global, né? A gente tenta não reinventar a roda. Então, a gente aproveitou a experiência de implementação de GDPR na Europa, né? As dificuldades, os calvários que foram para evitar incorrer nas mesmas questões aqui. E desde que a lei foi publicada, a gente começou um trabalho de preparação para o cumprimento da lei aqui no Brasil. Então, mesmo quando, enfim, a lei já estava programada para entrar em vigor em agosto desse ano, então a gente vem trabalhando pelo menos há um ano e meio aí para deixar a organização pronta para esse momento. Então, na realidade, a decisão da semana passada do Senado só confirma, né? Que a data realmente precisa estar chegando e que a gente precisa estar pronto para isso. Mas, claramente, a gente vai aprender muito com a autoridade, a gente vai aprender e depende também da publicação das regulamentações, dos guias que a autoridade deve publicar para direcionar a sociedade no cumprimento dessa lei. Então, estaremos todos aprendendo. Bom, primeiro, um grande abraço para o Daniel aí, agradecer todo o trabalho que ele está fazendo aí na Luminaia da Dom Cabral. De novo, corajando as pessoas a se juntar ao Luminaia da Dom Cabral, um espaço muito legal para quem quer pensar o Brasil e as alternativas do Brasil. O Daniel é um cara, uma liderança importante aí nesse ponto. Daniel, é muito parecido com o que a Vanessa falou, enfim, é uma série de incertezas, muitas incertezas em relação à interpretação disso, mas é um caminho que a gente já vinha traçando que vai ter que ser acelerado com isso, mas que tem, a gente tem muita... Também, de novo, vou falar uma outra anedota mineira aqui, diz que uma lei nova é um caminhão de porcos, você vem do caminhão de porco, nos primeiros 15 quilômetros o porco fica gritando, depois de 15 quilômetros está todo mundo quietinho, todos os porcos estão quietinhos, então essa lei está dando muito barulho, todo mundo está com dificuldade de como interpretá-la, mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter os aprendizados que a Vanessa falou e vamos entender como isso vai nos impactar. Há sempre interpretações mais catastrofistas, interpretações também que são muito lenientes, acho que não vai mudar nada, eu acho que vai mudar muita coisa sim, mas também não acho que vai ser uma catástrofe, eu acho também que vai variar muito entre companhias que são B2B e companhia que são B2C, porque o número de dados é diferente, muda muito, mas sem dúvida é um caminho muito longo, um caminho de uma interpretação de uma lei nova, com essa abrangência, para se formar uma jurisprudência, uma compreensão, é algo que vai demorar no mínimo 10 anos. muito bom, muito bom, a gente está chegando no final aqui, faltando pouquíssimos minutos para acabarmos a nossa transmissão, então foi uma conversa que de fato deu 58 minutos aqui, mas não pareceu pela minha perspectiva, foi bem rápido, mas de qualquer maneira estamos encerrando, eu queria muito agradecer aqui a presença virtual da Vanessa Villar, General Council da Unilever Brasil, obrigado Vanessa por estar aqui conosco. Obrigada, foi uma honra, foi realmente um ótimo bate-papo, só posso agradecer a fundação, ao Milton, ao professor, foi realmente muito bacana poder participar. Muito bom, queria agradecer também o Milton Nassau, consultor geral e diretor de integridade da VLISA, obrigado Milton por essa uma hora. Eu agradeço você, Tomás, professor, a Vanessa, realmente eu estou, acho que foi um bate-papo leve, passou rápido, estou no mundo de férias aqui, eu estou de férias conversando com vocês, parece que eu estou batendo um papo aqui tomando um vinho com amigos, realmente foi uma delícia, um papo que a gente, um assunto que a gente gosta muito, que é a governança, todos nós, e com muito aprendizado em termos de Covid, então tenho que agradecer, foi uma delícia. Com certeza foi, e eles estão, tanto a Vanessa quanto o Milton, você que está assistindo já sabe, são pertencentes aqui ao FDC Alumni Network, composta por atuais e ex-participantes da Fundação Dom Cabral, na segunda temporada estamos trazendo nossos queridos membros aqui da FDC Alumni Network, professor Dalton Seidenberg, professor das áreas de governança corporativa, gestão de empresas familiares e gestão estratégica da FDC, obrigado por estar aqui e conduzir essa conversa excelente que nós tivemos hoje, professor. Com certeza, Tomasa, nós somos professores, que temos aí a pretensão de ensinar, na verdade, a gente aprende com as empresas, a gente aprende com quem está, de fato, fazendo acontecer, então foi um prazer aprender com você, Vanessa, aprender com você, Milton. Grande abraço. E hoje, a gente está encerrando aqui, mas antes de encerrar, ficam aqueles recados de sempre para você, acessar o fdcagora.fdc.org.br, conhecer as 30 soluções que a Fundação Dom Cabral desenvolveu, desenhou, para esse momento tão complexo que você e a sua organização estão passando, então não deixe de acessar, aproveitando agora o finalzinho da nossa transmissão para conhecer, se você ainda não conhece, fdcagora.fdc.org.br e dar um spoiler aqui, vou dar um spoiler da próxima semana, nós vamos ter aqui o meu querido professor Paulo Almeida, professor pesquisador da Fundação Dom Cabral nas áreas de liderança, pessoas, desenvolvimento organizacional e neurogestão, numa conversa super legal sobre quais competências preciso desenvolver para essa nova realidade, a gente vai trazer aqui novamente outros membros aqui da Alumni, Network, Luiz Buff, diretor executivo, Head da Unidade de Construção da Método Potencial Engenharia e a Cris Mesquita, Head de Folha de Pagamento e Marketplace do Santander, então não perca na próxima quarta-feira essa conversa super legal, se vocês não conhecem ainda o professor Paulo Almeida, vocês vão ficar vidrados nesse professor, ele é excelente também e os nossos convidados igualmente, então ficamos por aqui nessa transmissão, parei de dividir minha tela que já estouramos o tempo um minuto e cinquenta e dois mas de qualquer maneira é sempre um prazer estar aqui falando com vocês Fundação Dom Cabral para ser relevante, um beijo para todos e até a próxima transmissão, tchau, tchau, tchau.